Boa noite, noite de 4 de setembro, com Charles Spurgeon. Balanças justas, pesos justos, efa justa e justo rim tereis. Levítico, capítulo 19, verso 36. Pesos, balanças e medidas deveriam todos estar de acordo com o padrão de justiça. Certamente, nenhum cristão precisa ser lembrado disso em seus negócios, pois se a justiça fosse banida do mundo, ainda deveria encontrar abrigo no coração do cristão. Há, entretanto, outras balanças que pesam questões morais e espirituais, e essas, frequentemente, precisam ser examinadas. Nessa noite, faremos uso dos serviços do auditor. As balanças em que pesamos nosso caráter e de outros estão exatas? Não mudamos nossos gramas de bondade para quilos e os alqueires da excelência de outras pessoas em polegadas? Preste atenção nos pesos e medidas, cristão. As balanças em que pesamos nossas provações e infortúnios estão de acordo com o padrão? Paulo, que tinha mais por que sofrer do que nós, chamava suas angústias e leves, e ainda assim, geralmente considerada as nossas pesadas. Certamente, deve haver algum defeito em nossos pesos. Devemos considerar essa questão a fim de que não sejamos denunciados a cor superior por procedimentos injustos. Esses pesos com os quais medimos nossa crença doutrinária são realmente apropriados? As doutrinas da graça deveriam ter o mesmo peso para nós do que os preceitos da palavra? Nem mais, nem menos, mas é preocupante que para muitos uma balança ou outra esteja regulada desonestamente. Dar medida justa à verdade é uma questão suprema. Cristão, tenha cuidado com isso. Essas medidas com as quais estimamos nossas obrigações e responsabilidades parecem ser consideravelmente pequenas. Quando um homem rico não dá mais a causa de Deus do que aos pobres, podemos considerar isso uma efa justo e um justo rim? Quando ministros estão quase em inaminação, podemos considerar isso um procedimento honesto? Quando o pobre é menosprezado, quanto homens ricos e impiedosos são admirados? Podemos considerar isso uma balança justa? Leitor, nós podemos prolongar a lista, mas preferimos deixar como tarefa para você. Essa noite, descobrir e destruir todas as balanças, pesos e medidas injustas. Que meditação profunda e maravilhosa! Que nós tenhamos balanças justas, tanto para medir a nós, como o próximo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite e amanhã nós voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite e amanhã.